...agrediu os funcionários verbalmente e começou a destruir a policlínica. Eu falei, será que ele é torcedor do Cruzeiro? Tava bravo, Renato, a Fai, tava torcedor do Cruzeiro grande. Você viu o papelão da torcedor do Cruzeiro, Renato? É, mano. Não pode fazer isso. Eu tava te ouvindo na Itatiaia, Thiago. Na hora que você gritou, ih, fechou o tempo. Falei, nossa! Os torcedores do Cruzeiro invadiram o campo, Renato. Quebraram tudo. Aí, Renato. Ah, que papelão, Thiago. O Curitiba fez o gol. Olha lá, o Curitiba faz o gol. Os jogadores saem correndo. Os jogadores correm. A polícia cerca o túnel e a torcida do Cruzeiro entrou pra bater nos jogadores, Renato. É, Thiago, isso que eu ia te perguntar. O objetivo inicial era dar um catiripapo nos jogadores, né? Nos jogadores. Aí, as torcidas são rivais. Eles não se bicam, né? As organizadas são rivais. E aí, Renato, isso é marginal, é vândalo, né? Olha o gordinho ali no meio, Renato. Olha o gordinho, Renato. Olha o gordinho no meio ali, rapaz. Olha o gordinho. Cuidado aí, gordinho. Olha, calça dele tá caindo. Caiu a calça do gordinho. Que isso? Segura aí, meu filho. Sai daí, gente. Não arruma confusão, não. Corre, Magrelo. O Magrelinho correu. Olha a bomba, ó. Olha a bomba aí. Agora corre. Ih, fechou o tempo, Renato. E a polícia chegou lá e... Aí, qual o cantor, né, Thiago? Quando o choque entra, né, Renato? Aí não sobra um corajoso. Você sabe que o choque não perde muito. Olha os corajosos. Olha os corajosos. Entram igual o machão. Sai correndo com o rabinho no meio das pernas, ó. Que o choque chegou, meu filho. Aí põe todo mundo pra correr. Bomba pra todo lado. Nessa hora, os machões viram tudo... Ah, gatinho. Sai todo mundo correndo, meu filho. É. Vamos encarar a disposição aqui, ó. Ó, ó. Aí vem o choque, ó. Vai pro choque, chega assim. Choque! Você é o choque. Eu sou o vagabundo aqui, Renato, ó. Choque! A torcida. Choque! Choque chegou. Mas não fica um, meu irmão. Não fica um. Tudo valentão. Valentão aqui, ó. Com os outros lados. Bate ninguém também. Siga lá só assim, ó. Olha os lá. Aí, Renato, deu choque. O choque chegou, Renato. Choque! 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 Ah, não fica um, meu irmão. Não fica um. Papelão, viu? E o Cruzeiro vai ser punido. Não vai ter mais torcida. O torcedor de bem que é punido. O time que sofre, né? E a torcida. Falta de meia dúzia de vândalo. O torcedor de bem. O torcedor de bem. Queria ver o Cruzeiro apoiar o Cruzeiro. Tá caindo pra segunda divisão. Tentar abraçar, ajudar. Não vai poder ajudar, Renato. Oh, meu Deus do céu. Mas, Renato, eu falava de um doidão que quebrou a clínica. Lá em Lafayette, ele surtou na rua. Que isso? Entrou na clínica. O que é isso, Tiago? De madrugada. E olha aí, Renato, a policlínica. É o que? Mochilada? Parece uma mochila. Lá na policlínica de Lafayette. Aí eu me pergunto. Ele estava... Meu Deus! Ele queria ser atendido e não estava conseguindo. O que que estava acontecendo? Tiago, pelo que nós levantamos, ele surtou. Do nada, Renato? Ele surtou do lado de fora. É um surto psicótico, enfim. Alguma situação psiquiátrica e... Quebrou tudo mesmo. O Renato, infelizmente, é muito mais comum do que a gente imagina, né, Renato? É o que eu falo sempre aqui, Tiago. Eu vou ter que repetir. Fica até um pouco repetitivo. Mas a gente tem que falar isso, que é o seguinte. Há saúde mental no Brasil. A questão da doença psiquiátrica. Está julgada as traças. Virou uma questão ideológica. Aí a ciência, o pragmatismo foi julgado para debaixo do tapete. Aí ela não pode internar. Aí fica dessa situação, o cara não tem o tratamento, a rede pública de saúde não consegue dar o tratamento adequado. E os caras estão surtando no meio da rua. Outro dia a gente viu um homem dando chicotada nas mulheres no Cidade Nova. É. Agora é o cara quebrando o poço. Mas a polícia chegou, fez a contenção. Tem a imagem da polícia? A polícia lá, Renato, fez a contenção, né, colocou a algema nele ali, até ele se acalmar um pouco mais. Mas estava doidão, Renato. Estava muito doidão, ó. Ué, que isso, hein? Ah, meu Deus do céu. Aí parece que a adrenalina baixa, né? Ah, quando vem a polícia, o sulta acaba na hora, né? Eu falo sempre. Sulta com mulher. Sulta para quebrar as coisas. Mas vê, é a mesma coisa lá dos machão das torcidas organizadas. Para bater nos outros, é uma beleza. Viu a polícia, fica tudo pianinho. É, mas tem uns que parte para cima da polícia também. Aconteceu no Vale do Aço, esse sentimento, você não lembra? Renato, você vê, olha o que você vê, meu filho, a Rotan, não tem... Aí quebrou a clínica toda. Quando vê a viatura... E o prejuízo para os cofres públicos? Não quebra uma viatura. Não tem um surto com a viatura da Rotan. Não tem um surto com a viatura do choque. Não tem machão para brigar com o batalhão. Entrou o choque, você viu? Sai todo mundo pianinho. Quebra a clínica onde tem mulher, atendente e tal. Quebrou tudo. Por que não foi na academia e pegou uns doidão lá bem bombadão? Não entra. Não quebra. Não surta na academia, Renato. Só os bombadão. Olha lá, só surta no hospital. Não dou conta disso, viu? Agora, aí como é que fica a cabeça do funcionário da saúde pública, né, Thiago? Como é que fica a cabeça do médico, da enfermeira, do enfermeiro? É complicado, bicho. E é justamente o que vem acontecendo em Belo Horizonte, né? Nós mostramos aqui alguns casos de pacientes agredindo funcionários de UPA, de clínicas.